Olá pessoal, beleza? Aqui é o Ivan do canal Opinião Investimentos. Hoje é o dia de falar sobre ações e agora início do mês de setembro de 2021. A gente tem essa matéria da InfoMoney, recomendando aqui, colocando três, seis, seis ações recomendadas para o mês de setembro. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não me importo com carteira mensal de ações. E eu acho que você também não deveria se preocupar porque investimento em ações é para longo prazo. Ah, mas ações, renda variável, sim, mas você não tem que ficar trocando ação todo mês. A única pessoa que se beneficia com você trocando todo mês de ação é a B3. Inclusive ela é recomendada aqui, tem seis recomendações, B3, S3, tem o vídeo dela aqui no canal, vou deixar o link na descrição do vídeo. Depois você também dá uma olhada lá na B3, o pessoal está gostando bastante. Então, são 12 recomendações. A Vale, eu vou deixar por último. Fique até o final do vídeo que eu vou falar sobre a Vale e o minério de ferro-relação e falar por que o pessoal está tão excitado, digamos assim, com a Vale. Não sei se deveria ter tanto motivo, claro. A Vale é ótima, mas antes da gente começar, uma coisa, um recado muito importante. Esse vídeo não representa recomendação de compra nem de venda dos ativos citados. O caráter é meramente opinativo e educacional. Eu estou falando aqui das empresas mais indicadas para setembro, segundo a InfoMoney. A InfoMoney reuniu aqui recomendações de vários analistas e fez essa tabela aqui com seis. Não é recomendação do canal, é da InfoMoney aqui. Eu faço apenas a visão crítica das recomendações. E eu peço que, por gentileza, se inscreva aqui no canal, deixe o like para ajudar no engajamento. Vou tirar todas as suas dúvidas nos comentários. Deixe o comentário, deixe a sua crítica, deixe a sua sugestão aqui. Primeiro, vamos ver o que foi retirada. É carteira mensal. Recomendações de ações de DefoMoney, pegou recomendações de ações por dez comentários retores para o mês de setembro. Mas, Ivan, eu não vou assistir esse vídeo, não, porque eu já estou vendo esse vídeo aqui em novembro, não. O importante é que cada vídeo meu ensina você a investir em ação. Isso aqui não é um canal de marketing digital, é um canal de educação financeira. Então, aqui é a entrada dos papéis WEG 3 e YouTube 4, com quatro indicações cada, e saída de Bradesco e Loja Renner. Mas por que YouTube 4 e não YouTube 3? Por que tem que ser a 4? Tem problemas em comprar 3, não. Inclusive, eu acho melhor comprar 3, por quê? Primeiro, ela é mais barata. Se a gente olhar aqui nos dados em vez, o YouTube 4, no momento da gravação desse vídeo, está 29,64. YouTube 3 está 27,50. Se valorizou mais? Será que o analista, ele pega aquilo que se valoriza mais? Qual a diferença? A diferença é que o YouTube 3, você está tendo a mesma ação do controlador. Aí, a liquidez. A liquidez é ótima. 38 milhões de volume diário de negociação é ótima. Então, eu já tenho também vídeo sobre YouTube 3 no canal. Também vou deixar na descrição do vídeo para você ver depois. Eu estou vendo aqui que ela retirou Loja Renner. Mas por que tirar a Loja Renner? Veja, está aqui o valor. Isso é por causa disso aqui. O analista, ele tende a recomendar aquilo que está subindo. Mas não é o que está subindo que você tem que comprar. Você tem que analisar a ação. Por que a Loja Renner está caindo nos últimos 12 meses? Porque ela sempre foi muito independente de loja física. Ela também está indo para o online. Mas é uma excelente empresa. Governança ótima. Fundamentos, se você for olhar aqui no Status Invest, no último um ano, a gente vai ver que ela teve umas idas e vindas. A gente vê que o fundo dela aqui foi R$ 36,49. Está quase lá no fundinho, né? R$ 36,80. Dentro de um ano, dentro dos últimos 12 meses. A gente vê que o topo histórico dela chegou a R$ 48,68. Você tem que botar na sua cabeça o seguinte. O que é melhor comprar na Loja Renner? É melhor comprar a R$ 36,49 ou é melhor comprar a R$ 48,68? Óbvio que é melhor comprar a R$ 36,00. Que com o mesmo dinheiro, você consegue, no caso aqui, estar R$ 36,87. No momento que dá a gravação desse vídeo. Não sei. Pode ser que quando você esteja vendo, já esteja lá em R$ 48,00 de novo. Ou esteja R$ 35,00 ou R$ 34,00. O racional é o mesmo. O que mudou em três meses para a cotação subir tanto? O que mudou para a cotação também em dois meses cair tanto? Mudou nada. Nada mais é que o fluxo. Aqui teve de 17 de 11 de 2020 até 26 de 2 de fevereiro de 2021. A única coisa que mudou foi que teve mais vendedor do que comprador. Da mesma maneira, quando subiu, teve mais comprador. Então, você tem que aproveitar realmente essas quedas para comprar. Você pode até esperar mais um pouco. Ah, Ivão, acho que eu vou comprar lá em R$ 35,00. Tudo bem. Você espera. Mas o racional é esse. A gente for olhar o que é a taxa de crescimento dele. Margem do varejo é baixa. Mais a taxa anual composta de lucros. Esse aqui é indicadores de crescimento da empresa. 13,62 nos últimos cinco anos. É um excelente crescimento. E o BBDC4 também saiu. Não sei por que saiu. Será que é porque subiu demais? Em 12 meses? 16,58? Ora, é um banco tradicional. É um banco que você não vai ter grandes crescimentos. Eu faço a mesma pergunta da loja Renner. Em um ano, o que mudou da empresa a R$ 16,00? Agora, para R$ 27,00, nada. A empresa continua tirando aquela provisão de devedores duvidosos. Eu também tenho vídeo do Bradesco. Também vou deixar na descrição do vídeo. Tirando essa questão, o Bradesco lucra bilhões por trimestre. Não vai a falência. Você não vai achar que vai ter uma grande aumento. Já é um banco consolidado. Já é um banco que deixou de pagar dividendos no ano passado por causa da crise sanitária. Mas o que é melhor? Comprar lá a R$ 27,00? Ou é melhor comprar a R$ 21,00? Eu estou doido aqui que chegue a R$ 19,00 e R$ 73,00 de novo. Por mim, se chegasse lá a R$ 16,00, ia estar feliz da vida. Ia estar comprando feliz da vida. Só não se esquece que isso aqui não é uma recomendação de compra e de venda. É o racional. Isso que é análise técnica. Análise técnica não é você ficar colocando um monte de indicador no gráfico, não. Você vem aqui no Estados Invest, BBDC4. Você vê os topos e fundos e vê onde está. Você está entre o fundo da crise, entre o fundão lá. Não da crise, do ano passado, mês 9, 2020. E entre o topo agora, em junho de 2021, você vê que ela está no meio termo ali. Então, você prefere comprar? Você pode se sentir desconfortável de comprar no fundo. Porque no fundo pode ser que caia mais. Mas comprar no topo, também nojou. Quem comprou lá a R$ 27,00 com promutação, está amargando um prejuízo temporário. Veja, um prejuízo temporário. A Bradesco vai falir? Eu acho que não, né? Agora, vamos para as recomendações. Primeira coisa. BPAC, BPAC11, BTG Pactual. Fica fácil saber porque os analistas, os bancos corretores estão recomendando. Uma valorização em 12 meses de quase 41%. Eu acho que até a minha avó, que tem 88 anos, recomendaria BTG Pactual. Não paga dividendos porque é um banco de crescimento. Olha, no último ano, a gente vê lá que saiu R$ 19,00. Hoje está aqui a Uniti a R$ 27,19. Uma liquidez absurda, R$ 428 milhões. Vê um preço sobre o lucro de R$ 21,00. Maior do que os bancos. Maior que o Bradesco. Maior que o Itaú. Óbvio, e Bradesco e Itaú são empresas que não são empresas de mais de crescimento. Já cresceram, pode ser que cresça mais, mas é difícil com as fintechs e tal. O único banco grande que compete com as fintechs. Hoje em dia, de igual para igual, em termos de crescimento, é o BTG Pactual. Preço sobre o lucro de R$ 21,00. Agora, por que é fácil recomendar BTG Pactual? De novo, indicadores de crescimento. Taxa no composta de lucros nos últimos 5 anos. É o que interessa. 41,61%. Margem líquida de 37%. Esquece dividendos para BTG Pactual. Pode ser que venha a pagar dividendos mais para frente. Está fácil saber por que indicaram BTG Pactual. Se você ficou até aqui, agradeço muito. Mas eu peço que você, humildemente, e peço a gentileza, você se inscrever no canal. Por quê? O YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas. Se o canal pode crescer mais rápido, mais pessoas terão mais acesso a esse conteúdo, que é feito com muita dedicação, carinho e conhecimento. Se você está com dificuldade, eu estou falando de um monte de código da ação, você entrou agora, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, não tem problema. Você pode, eu vou deixar na descrição do vídeo ou no comentário fixado nos dois, um curso gratuito de investimento em ações aqui no YouTube mesmo. Não se preocupe, eu não te faço nenhuma venda, não é marketing. Aqui não é marketing digital. Pode ser que no futuro eu vou ter o meu próprio curso, não venha vender nada. Se você quiser um curso, pode escrever aí na descrição, no curso pago. Mas, por enquanto, é tudo gratuito. Se tiver nada, só preciso do teu like e da tua inscrição no canal para ajudar aí no engajamento. E outra ação fácil, fácil, fácil de recomendar. Nem tão fácil assim, porque dizem que ela está cara, né? Que é a WEG, está aqui R$36,00, uma valorização em 12 meses, R$15,53. Se a gente for olhar aqui em um ano, a gente vê que lá no fundinho, lá no fundinho chegou a R$30,00. Pois é, a saudade da WEG é R$30,00, né? E foi lá a R$45,00. E aí, que tipo de investidor você é? Você é um investidor que compra R$30,00? Ou é um investidor que compra R$45,00, hein? Então, vamos lá. Preço sobre o lucro R$45,00. Então, assim que, nossa, que cara. A WEG cresce. A WEG paga um pouquinho de dividendo. Não paga tanto de dividendo assim. De vez em quando pagou já esse ano. A gente vê aqui receita crescendo. Isso aqui é a melhor dos mundos. Receita crescendo nos últimos cinco anos. E lucro crescendo R$15,5. Agora, quando se compara o preço sobre o lucro da WEG com o BPAC, tudo bem que são coisas, ramos totalmente diferentes. Quando a gente vê o preço sobre o lucro de R$45,00, uma taxa no alcomposto de lucro de R$15,00. Lá no BPAC, veja, o preço sobre o lucro é R$21,00. Menos na metade a taxa. A gente vê aqui é muito legal. Essa taxa no alcomposto fala sobre a Vale. Crescimento absurdo, claro. Claro, porque no minério de ferro subiu pra caramba em 2020. Porque cresceu aqui em 12 meses, 83,82%. A gente foi olhar em um ano, chegou a R$54,00. Agora chegou a R$117,00 e agora teve uma leve queda. Quem comprou no topo está preocupado. Quase R$120,00 e hoje está R$98,00. Meu Deus, será que vai continuar crescendo? Com relação aos indicadores, a Vale não se olha indicadores. A Vale você tem que olhar o minério de ferro. Com relação ao Vale, vamos trabalhar um pouquinho melhor aqui. Com nove indicadores na carteira, a Vale atualmente cotada em R$100,00. A gente viu lá que está R$98,00. Próximo de R$100,00. Pode chegar a R$122,00 nos próximos 12 meses na avaliação da equipe de análise da XP. Mas a Vale tem uma correlação muito grande com os contratos futuros de minério de ferro. Aqui, esses candles verdes e vermelhos são o preço da Vale. E essa linha aqui, azul clara, é o preço do contrato futuro de minério de ferro. A gente vê que elas andam pau a pau. A gente vê que o contrato futuro já está caindo. Quando ela começa a cair, a ação começa a cair também. Porque a Vale vende minério de ferro. Como é que eu sei? Eu tenho como fazer uma estimativa. Mas uma boa estimativa de como vai estar a Vale daqui a algum tempo. Pode. Se você for olhar aqui no Trading Economics, você tem que o preço dos contratos futuros, aquela estimativa do preço. Esse aqui não é o contrato futuro. É a estimativa do preço em dólares por tonelada de minério de ferro aqui. do Iron Ory, que é o minério de ferro. A gente vê aqui, terceiro, esse Q3 aqui, é o trimestre. Trimestre é quarta. Em inglês, que é o terceiro trimestre de 2021. Está aqui com esse preço de 150. No quarto trimestre de 2021, 146. E quando chega no segundo trimestre de 2022, o minério de ferro vai estar valendo menos do que vale agora. Então, se a Vale vende minério de ferro e o preço do minério de ferro vai cair, quem me garante que... Na verdade, claro, quando o analista faz a recomendação, ele não garante nada. Mas por que tem tanto analista assim chutando para cima? De novo, as pessoas gostam daquilo que está subindo. Você que é investidor, você que está me acompanhando aqui, inclusive, podia compartilhar esse vídeo, hein? Esse vídeo aqui está top demais, hein? Eu acho. Subiu. Se você olhar nos últimos cinco anos aqui, também. De vez, subiu, subiu, subiu. Subiu para caramba nos últimos cinco anos. Porque o preço do minério de ferro aqui, aqui o preço ficou empatado aqui. Mas aí que depois da crise sanitária, subiu, foi subindo, foi subindo, retomada da economia. E por aí foi. Depois que o povo começou a voltar para a rua, uma hora o povo voltou, carro de novo na rua, construção civil, bombando, indústria voltando também. E o minério de ferro é a base de tudo. É a base da economia. Quase tudo tem minério de ferro. Se o valor vai diminuir, segundo aqui o Trading Economics, é muito bom esse site aqui. Não precisa ficar pagando Bloomberg, pagar 15 mil reais por mês para ter acesso à informação. Você tem essa informação barata. Então, acho que o vídeo já está ficando meio grande. Vou parar por aqui. Deixa aí, deixa o seu like. Por favor, se inscreve aqui no canal. Só lembrando que não é recomendação de vídeo. Espero ver vocês no próximo vídeo.